Beneficiário de habeas corpus coletivo que não integrou o processo não pode ajuizar reclamação por descumprimento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, considerou incabível o ajuizamento de reclamação por quem não integrou um habeas corpus coletivo, no qual a sexta turma estabeleceu regime aberto para um condenado por tráfico privilegiado, que cumpria pena indevidamente em regime fechado e estendeu o benefício a mais de mil presos do estado de São Paulo nas mesmas condições. Segundo o relator, no habeas corpus em questão, a sexta turma estabeleceu algumas diretrizes de natureza geral que devem ser observadas para a fixação do regime inicial de pena em casos de tráfico privilegiado, resolvendo desta forma uma situação jurídica de direitos individuais homogêneos. A decisão do colegiado também foi adotada em caráter preventivo para impedir a Justiça paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nas mesmas situações. Para o ministro Schietti, os inúmeros casos possivelmente contemplados no julgamento devem ser avaliados pelas instâncias ordinárias de acordo com a adequação da situação individualizada de cada réu. Com base no regime jurídico das ações coletivas, o ministro destacou que não há impedimento a propositura de processo individual nas instâncias ordinárias para reivindicar a modificação do regime inicial de cumprimento de pena quando o juiz não observar a decisão do STJ no habeas corpus citado. Apesar de não ter tido sua reclamação conhecida, a parte também ajuizou habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E nessa ação, o ministro Schietti suspendeu o cumprimento da pena até o julgamento final do processo.